Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje Gente, hoje a gente vai falar de Natal Por quê? Porque minha diretora chegou aqui em casa E eu falei, nossa Viado, viado, lembra a Rena, Rena lembra o quê? Natal Então é disso que a gente vai falar hoje 3, 2, 1, vai Ai, mana Bora lá, gente Gente, Natal hoje em dia É uma polêmica, né? Por quê? Porque você chega naquelas festas Em família É um momento em que todo mundo se reúne Querendo ou não, tipo, a pessoa pode no Reveillon Ficar louca, bagaceira, comer terra na areia Mas No Natal ela tá sempre ali com todo mundo E aí Naqueles eventos em família é que começa Mas e isso? Mas e a namoradinha? Mas e o emprego? Mas não sei o quê E aí boa parte das pessoas tem que ficar se justificando O que fez ao longo do ano, né? Relatando méritos O que é, na verdade, um belo pé no saco Se você passa por isso O problema não é resolvido, meu amor Eu já te indico essa camisetinha aqui, ó Da Santo Bataclan Maravilhosa Tá lendo? A diferença entre pizza e sua opinião É que eu perdi pizza Ótimo pra aquela tia instirida Que já não dá no cor há muito tempo E agora tá preocupada pra quem você tá Dando Quinta-feira agora Vai ter o nosso programa especial de Natal Como a gente faz sempre Mas eu vim aqui no sapateado da Catita Só pra conversar com você Sozinho Alône Eu e você Tete a tete A gente junto Eu cheguei em um Natal desses na minha casa Lá em Belém do Pará E minha família é evangélica E aí Não tinha Natal Não tinha Porque em algum momento Foi descoberto recentemente Que o Natal não é mais uma Não tem nada a ver com o nascimento de Jesus E etc E os evangélicos não comemoram a data Porque ela é uma coisa que era da pela Coca-Cola E blá, blá, blá E aí Eu olhei e falei assim O quê? Como assim não vai ter Natal? Tipo, me abalei de São Paulo até aqui Em 12 vezes Entendeu? Quer passar de Pavelém um roubo E aí eu chego aqui Não vai ter Natal? O que é isso? Na mesa estávamos Eu Minha fofó maravilhosa Mamãe Minha tia E todas as minhas primas E aí minhas primas Que são mulheres também muito evoluídas Viraram e falaram assim Ai, mas é verdade Por que que não vai ter Natal? Tipo, nada a ver Não sei o quê Aí eu falei Vó Olha só Se não tiver Natal esse ano Eu não venho mais Porque pelo amor de Deus A gente chegou aqui Se ninguém quer comemorar o nascimento de Cristo Mano, não põe Não põe manjedoura Não põe cesto de palha Não põe bode Não põe cabrito Não põe anjo de luz Não põe qualquer coisa que seja Não é esse o ponto O ponto é A gente se reunir Já que está todo mundo aqui Entendeu? Tipo, em Belém, por exemplo Na época do Natal Minha é um êxodo Todos os paraenses Que estão em todos os lugares do mundo Vão pra lá Inclusive a gente sempre se encontra na balada E é um grito Uma loucura, sabe? Que todo mundo se viu com 15 anos E agora todo mundo está com 17 Enfim, aquela coisa Aí eu falei Gente, então Vó Por favor, né? Não tem como não ter festa Então eu chamei minhas primas Eu falei Fulana sabe cozinhar, né? Fulana sabe arrumar a decoração Não sabe? Fulana sabe fazer Ah, sei, sei fazer Vó, posso fazer a festa? Claro que pode, meu filho Ó, de não me der aqui seu cartão Eu vou lá no mercado Já comprar um peru Vovó me deu cartão Fomos no mercado 24 horas Pega minha casa Pra quem acha que Belém é uma oca Não é E aí Foi maravilhoso, gente Fizemos uma festa em 24 horas A festa foi super legal Até quem falou que não ia Foi Entendeu? Então assim O Natal Ele tem um significado muito importante Principalmente pra gente que mora fora Sabe? Porque ele tem essa coisa da família E é o momento realmente Pra você se reunir com a sua família Eu quero dizer que Esses dias, inclusive Na reunião de pauta que eu tive Lá no Daqui Dali Que é o Sérgio Deliano De outro trabalho Como eu já disse Eu até sugeri isso É... Eu sugeri De uma pauta que falava Como você pode resolver os problemas Com os seus familiares Sendo eles em pequena escala Ou em larga escala Então assim Eu vou falar com o psicólogo Pra ele dar essa direção Provavelmente quando esse vídeo estiver no ar Essa matéria já vai estar no ar Então assim Você pode procurar no Daqui Dali Problemas, família, etc Mas a ideia é essa Como você pode resolver isso Pra realmente ter o Natal em paz Porque sinceramente É... Tanto quem tá fora Ou quem mora perto Ou quem mora junto com a família Não importa Ninguém quer chegar na noite de Natal Que é uma noite tão bacana Tão festiva pra todo mundo Pra ficar brigando Pra ficar discutindo Sabe? Pra ficar passando constrangimento Entendeu? Então assim Não vale a pena mesmo Gente Outra coisa que é o O São aquelas pessoas Que vêm querer te dar sermão no Natal Porque o Natal realmente É o nascimento de Cristo Porque o Natal É um grande consumismo Porque não sei o que Tipo Ai Ai Que sono Sabe? Gente Te rebotei Eu passo Passo e já corto Porque olha Sinceramente Eu ouvi isso de uma linda E eu falei pra ela Meu amor Me desculpa Mas você acha o ano todo Como se Jesus não tivesse nem nascido Então como é que você tá querendo me falar Que ele nasceu no dia 25 Se a tua vida parece que só tem um garfundo na terra Não dá meu amor Então assim gente Ignora Ignora Eu amo essa coisa do Natal Realmente eu não comemoro o nascimento de Cristo Porque eu fui educado de outro modo Minha religião fala de outra coisa Mas minha religião não Minha crença Porque hoje em dia eu acredito em outras coisas Mas Gente Se a pessoa acredita que Jesus nasceu naquele dia Tudo bem Se você acredita Tá tudo bem Não tem problema você acreditar Ele pode nascer no dia que você quiser que ele tenha nascido Entendeu? Não muda O que acontece é que você não pode querer dizer pros outros Impor isso pros outros Impor é o seu aniversário Que é o máximo que você tem direito Mano Aniversário do outro Você não tem nada com isso linda Principalmente se você nem pega na bíblia Porque mandar as pessoas lerem salmo 23 Amor Tipo desculpa né Isso é clichê Te mandar repetir a primeira frase a pessoa não sabe Então Eu quero dizer que eu amo o consumismo do Natal Eu amo o consumismo do Natal Só me falta dinheiro pra consumir Entendeu? Mas assim Tipo É maravilhoso você ganhar um monte de presente É maravilhoso fazer amigo secreto Não aquele que rouba presente que eu detesto Odeio Nunca participo e já dou baile Foi pro logo do rato Mas assim Tipo aqueles em que você vai Pode ser 10 reais Se for entre amigos A pessoa vai te dar alguma coisa que você goste Entendeu? Então assim É super bacana Essa coisa do consumismo do Natal Naturalmente Que se você estiver vendendo sua TV Pra tá comprando presente Pra aquela tia que mora lá no interior Não tá valendo a pena Entendeu? Então assim É... O legal é ter bom senso Até mesmo nisso Mas gente O consumismo é maravilhoso Nesse ponto Por quê? Porque é uma troca de presente Entendeu? Você dá Mas você também recebe Pelo menos espera-se que seja isso Gente Outro ponto bafo do Natal É a ceia Vamos combinar Bom Eu queria começar Com quem vai passar o Natal sozinho Se você vai passar o Natal sozinho Aqui longe da sua família Gente Reúne seus amigos Pega aquelas pessoas que vão ficar aqui Porque não é todo mundo que tá podendo viajar A gente sabe Então pega aquelas pessoas que estão aqui Faz uma festinha na sua casa pequena Entendeu? Cozinha alguma coisa que vocês gostem Façam uma mesa de frios que seja Com um vinhozinho de 30 reais De que vende no seu mercado Tá maravilhoso Tá incrível Tá valendo Por quê? Porque Não é todo mundo que tem oportunidade De estar naquela mesona Naquela ceiona Não sei o quê Eu vou contar uma coisa pra vocês Eu já falei que eu passo o Natal em Belém E a mesa da minha casa é bafo Só que mana Depois do Natal Todo mundo dorme cedo em casa, tá? Então assim Deu-me meia da manhã Meu amor Cadê, mana? Cadê? Vem me buscar Mano Cadê? Tipo, névo Na japa Tá na balada Porque tá todo mundo na balada Tá todo mundo lá Então, meu bem Eu vou lá e como um piruzinho assim Safado Porque enfim Gostamos de peru E aí como Evito a farofinha Entendeu? E vou pra balada Aí quando chega no dia seguinte Querida Quando chega no dia seguinte Eu não meto o pé na jaque Eu meto o pé na jaqueira Mana Pá Como? Como em borco a tarde Olha, eu fico lá dormindo Horas Maravilhoso, gente Por fim Vamos deixar uma coisa bem clara A gente vive num mundo Numa era Num ano de ressignificações Mas o Natal Tem um significado muito forte Que tá acima de qualquer outro Que a gente tenha Que é essa confraternização Esse encontro Essa volta Sabe? É quando tem essa troca realmente De você desejar o bem É a oportunidade que você tem Pra desejar o bem Pra aquele familiar Que você não vê há muito tempo E eu te digo uma coisa Se você não deseja o bem Se a pessoa é um desafeto seu Se não deu tempo de resolver o problema Por favor Não deseja nada Não deseja nada Porque você também Não precisa ser falsa Hipócrita Ai, não quero que fulana Passe super bem Não quer, mana Quer que ela leve uma tijolada na cara Mas não precisa desejar Você pode simplesmente Não desejar nada pra fulana Fique bem fria Deseje, entendeu? Pra você Pra sua mãe Pra sua avó Pra sua tia Quem que você achar que merece Quem não merece Não deseja nada Mas saiba É o momento Pra ser feliz É o momento Pra você se sentir confortável Se sentir bem Entendeu? Porque é o momento de reflexão Então pega o Natal desse jeito Faz o seu Natal bacana, sabe? Te dá isso de presente Acima de qualquer material Que você possa ter Se dê isso de presente Um momento de alegria Uma memória feliz Porque no fundo No fundo É isso que importa Quando você tiver no leito de morte Ou quando aquela pessoa Que você não gosta Ou aquela pessoa que você gosta Tiver no leito de morte Tudo que vai ficar São as memórias felizes Que vocês construíram A luz do leito Mentira Então, gente Eu não desejo pra vocês Um feliz Natal Porque feliz pra mim É pouco Eu desejo pra vocês Um Natal traço Um Natal abadeiro Um Natal maravilhoso Um Natal inesquecível Porque o ano foi difícil E a gente precisa sim Sabe? De um ponto Que seja bacana Pra gente lembrar A gente tem que encerrar Esse ano com chave de ouro Então eu te desejo O melhor Natal Que você puder ter, tá bom? A gente se vê na quinta-feira Eu com todas as maravilhosas juntas Um beijo bem grande Mua! 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 Mua!